Tem o livre-arbítrio, a burrice da pessoa tem, não é nada de espiritual, é escolha mal feita. Aí que tá. Ah, porque eu fiquei com meu marido, que não sei o que, o traste não vale nada, porque tu também é traste, tu tá no momento traste, tu pegou a energia do traste. A gente, essas são as vibrações na mesma sintonia ali, né gente? A gente gosta daquilo porque a gente tá na mesma vibração. Aí tu, nossa, fiquei com ele que tem uma pegada. Sim, mas o cara é vagabundo, porque tem pegado, traste, nem te olha, não te dá nada. Tu tem que pagar conta, tu tem que dividir de conta, tu tem que fazer tudo pro vagabundo, porque ele é um inútil, é um rato, não é um homem. Mas isso não é espiritual, gente. Isto é livre-arbítrio. Mas claro que aí acaba sim pegando um peso espiritual pelo ranço, pelo incômodo, pela insatisfação, pelas brigas, por tudo. Aí acaba pegando sim, mas foi uma escolha. Então muita gente coloca a culpa na espiritualidade. Aí tem aquela história, muda, muda de vida, toma decisão. Porque o fraco, a pessoa fraca não vai na esquina, tem medinho. Agora a pessoa que não tem medo, tá nem aí. A pessoa que não tem medo é o próspero, é o feliz, é aquele que se situa, aquele que é o vencedor, é a pessoa que não tem medo. Quando tu não tem medo, tu não tem medo, tu vai, tu faz, tu é corajoso pra tudo, pra virar a mesa, pra ajudar o pau da barraca, pra sair daquela situação e ir pra outra, bem mais confortável. Mas tem pessoas que são covardes e ficam naquele impasse, naquela vida assim, junto com a manada também, seguindo aquela vida medíocre. Por quê? Porque não tem força, muitas vezes, de melhorar ou não acredita que vai melhorar. Aí o conformismo. E aí a vítima, né? Coitadinho de mim, como eu sofro. Então são várias situações que a pessoa tem que entender o que que tá pegando. N situações, são tantas delas aí, inclusive espirituais ou não, que a gente, isso aí é avaliação, né? Tem que ver o que que tá, tu pensa na tua vida. Ou pensar na minha vida, o que que aconteceu, o que que eu errei, por que que eu fiz isso, o que fiz aquilo. Pensa, pensa e bota na balança aí e vê onde tu errou. E muda, e muda, né? Porque se tu não mudar, ninguém vai mudar por ti também. E muda, 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 e